Hoje eu trago pra vocês 5 perfumes que tem essa nuance Barbershop. Você sabe o que significa isso? Não? Então continua assistindo. Antes de trazer a lista pra vocês com 5 perfumes Barbershop, se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero te dar esse tempo. Se inscreve aqui agora e comenta aqui embaixo qual perfume da sua coleção que tem essa vibe Barbershop. E se você não conhece, se você não sabe do que se trata isso, que cheiro que tem isso, continua assistindo esse vídeo que você vai entender mais ou menos, tá? Então eu trouxe 5 perfumes aqui pra vocês. E assim galera, o que você precisa entender? Barbershop se refere a barbearia. Às vezes é um cheiro da própria barbearia ou cheiro de produtos de higiene pessoal masculino. E aí pode entrar desodorante masculino, pode entrar gel masculino ou gel pra barba, óleo, essência, pós-barba, né? Enfim, tudo que se refere a produtos pessoal masculino, tá? Shampoo de cabelo, shampoo de barba. Então são perfumes que em algum momento ou o acorde formado pelas notas traz essa sensação Barbershop, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Às vezes o perfume pode ser bem alavandado, pode ser bem aromático, entende? Ou pode ser até amadeirado, mas que traz uma nuance ali de barbearia masculina, tá? Ah, então tem perfume clássico e tem mais moderno, tem mais fresco, tem mais amadeirado. Então entre esses 5 perfumes você vai ter uma clareza do que se trata perfumes Barbershop. Então em quinto lugar eu quero trazer aqui um perfume que eu ia deixar como menção rosa, mas eu não posso fazer isso porque é um perfume, gente, que precisa entrar na lista. Porque pra mim do 5, em questão assim de qualidade e de referência Barbershop, é o que mais se encaixa, entende? Então é o perfume origami da casa Loeve, o solo Loeve Origami, que vai estar passando a foto aí. É um perfume que eu conheço muito bem, tinha aqui na minha coleção, mas acabei realizando uma troca e eu abri mão dele, mas com muito peso, tá? Porque é um perfume que eu gostava demais. Gente, ele tem um toque de gengibre e ele tem um lance muito limpo, fresco, com muita lavanda, com muita qualidade. É um perfume assim que traz muita naturalidade, não tem nada de sintético. Ele tá há anos luz de perfumes sintéticos, então é um perfume muito gostoso, tá? Então ele é bem fresco e bem limpo e assabonetado. Ele é um perfume que tem essa sensação de sabonete de alto luxo, só que picante, tá? Tem notas apimentadas, então é um perfume diferente, cara. Ele tem gerânio que reforça esse toque apimentado e é um perfume muito gostoso, que precisa estar nessa lista de perfumes barbershop. É como se fosse um shampoo de barba, só que aquele shampoo bem refrescante, entende? Ou aquele sabonete mesmo de alto luxo, ele me traz essa sensação, perfume de ótima qualidade. Agora em quarto lugar, já que se trata de perfume fresco, falei de um fresco que é o Solu Noeve, mas ele tem uma base até mais amadeirada. Agora esse é bem fresco, tá? Um perfume super barato, tá gente? Da Casa Cuba. Esse aqui é o Prestige Platinum e ele me traz essa sensação barbershop, porque ele é bem fresco, ele é aromático e ele é bem gélido, assim que você aplica na sua pele, tá? Ele é um perfume bem diferente, que tem inspiração no Iceman de Mugler, perfume descontinuado, super difícil de achar. E aqui é uma ótima opção pra você que quer ter aquela sensação que o Iceman tinha, né? Perfume bem fresco, gélido e que traz essa sensação barbershop, tá muito presente aqui, tá? Um perfume que, gente, pro calor, cara, ele é muito top. Ele tem uma saída meio alcoólica, é bem verdade, mas na secagem ele fica mais gostoso, tá? Não que esse lance alcoólico seja demérito, tem pessoas que gostam, tá? Ele me lembra até, às vezes, uma batidinha de verão, sabe? De balada de verão. É como se fosse isso. Então é muito gostoso, bem fresco e te traz essa sensação masculina barbershop, tá? Em terceiro lugar, gente, eu quero trazer um clássico da perfumaria, o Azaropuron, ou Atzaro, né? Chame como você quiser. Mas é um perfume, gente, que ele é muito usado como referência barbershop. Mas aqui ele é bem aromático e bem clássico. E ele se destaca por ser um perfume realmente bem viril, bem machualfa, tá? Eu gosto demais. Ele é bem amadeirado e traz essa sensação, gente, barbershop. Ele tem junípero e uma sensação meio apimentada também. Então ele faz lembrar, sim, produtos de barbearia. Ele me lembra mais, gente, gel de cabelo. Pra ser bem sincera pra vocês, mas não é cheiro de gel, tá, gente? Ah, eu vou usar um perfume que vai me cheirar gel? Não. É só uma referência, tá? É um cheiro bem masculino, tá? Então precisa estar nessa lista. Agora, em segundo lugar, gente, o primeiro eu acho que vocês vão se surpreender. É um perfume pouco falado, tá? Mas em segundo lugar, gente, o Blanc de Chanel. Um perfume também bem natural, que dispensa qualidade, né? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe da qualidade que se trata dos perfumes da casa Chanel. E aqui não é diferente, tá? E o Blanc de Chanel, galera, ele é aquele perfume que vai te lembrar também produtos de higiene pessoal, tá? Mas aqui com muita qualidade. Os haters de Blanc de Chanel, que geralmente são os fãs do Solvagem, eu não quero causar discórdia aqui, tá? Mas geralmente quem não gosta do Blanc de Chanel, fala que ele cheira a desodorante barato, tá? Gente, eu não acho isso, tá? Minha opinião, respeito a sua. Mas, gente, se eu achasse um desodorante barato que tivesse o mesmo cheiro do Blanc de Chanel, eu não usava o Blanc de Chanel. Eu comprava um desodorante barato porque realmente o perfume de Chanel é bem mais caro. Mas aqui é com muita qualidade. Então, ele é um perfume simples? É. Mas ele tem muita qualidade. O que acaba destacando o Blanc de Chanel dentre os outros perfumes que têm a mesma proposta, tá? Então, ele tem essa sensação de produtos pessoal masculino, só que é um perfume que se destaca pela qualidade e ele é mais fechado, ele é mais misterioso, entende? Então, ele é um perfume realmente para encontros românticos, saídas noturnas. É aquele perfume para agradar em cheio as mulheres, tá? Então, vai por mim. Ele é fantástico para esse quesito, tá? Agora, em primeiro lugar, é um perfume que chegou para mim recentemente. E eu gostei muito. Quando eu boifei na pele, eu falei, nossa, esse perfume tem essa vibe barbershop, que é o clássico John Barbatos, tá? O clássico tradicional. É um perfume, gente, que tem muito essa vibe de barbearia antiga, tá? Ele não é um perfume vintage, não é antigo, mas ele tem esse pezinho no clássico, esse pezinho no old school, mas ele é moderno porque ele é adocicado. Ele tem uma base amadeirada, mas adocicada e traz essa sensação barbershop, gente. Ele me transporta realmente para dentro de uma barbearia mais antiga. E é como se dentro dessa barbearia tivesse ali umas quatro, cinco homens, na verdade, fazendo barba, cortando cabelo e aquele aroma daquela barbearia e daqueles produtos que são utilizados nesses homens, tivesse exalando ali dentro daquela barbearia. Tem essa sensação para mim. É muito gostoso. Para você que gosta dessa sensação barbershop, de perfumes mais viris, masculino, né? Que não tem nada assim de compartilhável. Vamos dizer assim. É uma ótima opção. Você precisa conhecer e dentro dos perfumes importados, é um que tem até um custo-benefício muito legal. Então vale muito a pena. Esse perfume quem me enviou foi a Guel Niche. Está presente lá no site. Então dá uma olhadinha lá. Vou deixar o link na descrição para você ir direto para o perfume. Então assim, vale muito a pena conhecer. Eu indico bastante, tá? Aliás, o perfume da Cuba também está presente lá no site da Guel Niche. Tá bom? Bem baratinho. Esse aqui custa menos de R$100, gente. Então vale muito a pena pelo custo-benefício, tá? Não são perfumes que têm uma ótima fixação, uma ótima projeção, tá? O John Parvatas, ele fixa na minha pele entre 6 a 7 horas e tem uma projeção aí de uma hora e meia moderada, tá? Mas é um perfume, gente, que é muito gostoso. Se você quiser ficar com ele por mais tempo, é só você reaplicar. Não tem nada de mais. E aqui, ele tem uma fixação de umas 5, 6 horas. Está uma fixação inferior, mas é um perfume bem fresco, bem gelado. Então também é um perfume que é barato. Então dá para você borrifar sem dó, sem medo. E com vontade, tá? Então, está presente os dois. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E vai estar passando aqui agora dois vídeos para você clicar e assistir. Então clica lá e assiste. E acompanhe os próximos conteúdos para vocês, beleza? É isso. Falou. Até a próxima. E fui! Tchau.